Boa tarde a todos, irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos na loja Código de Saint-Germain. E hoje nós temos um palestrante, jovem ainda, um trabalhador que não está há tanto tempo assim na sociedade teosófica, mas que já tem se destacado um trabalho bastante dedicado. Então é com muita alegria que eu apresento a vocês o Eric Lubão. Ele é professor de educação física, também trabalha com saúde, com treinamento. E ele vai nos fazer uma palestra sobre saúde e espiritualidade. Então vamos começar a palestra. E o Eric, fique à vontade, agora é com você, Eric. Tá bom. Meus irmãos, muito obrigado. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês, dividindo essa reflexão sobre um tema de extrema importância, principalmente quando a gente investiga as nuances desse tema. Quando a gente vai falar de saúde, a própria Organização Mundial de Saúde já se aprofundou e ampliou muito o conceito do que é saúde. E eu resolvi expor hoje para vocês alguns conceitos que foram oferecidos por dois grandes exponentes da teosofia, e grandes clarividentes comprovadamente, o Geoffrey Hodgson e o Charles Webster, que viveram no final do século XIX. Um nasceu em 1886, outro em 1854. E deixaram um grande legado em várias áreas. E o que eu fiz foi, baseado nos textos, em alguns textos deles, trazer para vocês muita coisa relacionada à saúde. Nós, dentro lá da nossa loja de Anismana, trabalhamos esse tema saúde e espiritualidade em três vertentes diferentes. Uma delas é trazer os conceitos dentro da própria teosofia, que possam melhorar a vida de todos nós, que possam sutilizar os nossos veículos para que a gente consiga cumprir o nosso Dharma da melhor maneira possível. A segunda vertente é, dentro da ciência, o que há de comprovação em termos de estudos relacionados à espiritualidade também. Ou seja, aqueles doentes ou aqueles que têm algum desequilíbrio, aquelas pessoas que têm algum desequilíbrio, qualquer que seja, mental, emocional ou físico, que tenham alguma espiritualidade, religiosidade, ou até religião, que são conceitos diferentes, qual o benefício disso para eles? Então, a ciência hoje já comprova muita coisa relacionada à própria terapia da doença, à própria longevidade ser aumentada por conta dessa crença em alguma coisa metafísica. E a terceira vertente, não menos importante, é falar das terapias alternativas, consideradas alternativas, que trazem um grande benefício para todos. Mas, então, hoje, seguindo a primeira linha desses temas que a gente trata, eu vou falar sobre saúde e espiritualidade, utilizando como base Joffrey Hodgson e Lidie Bick. Está certo? Então, eu vou iniciar agora a exposição. Estão vendo? Estamos. Você está como host, tá, ou é? Está bom. Obrigado, Sérgio. Poderes totais. Obrigado. Então, vocês estão me ouvindo bem e vendo os slides? Perfeitamente. Ótimo. Perfeitamente. Tá. Então, vamos lá. Então, os textos que eu estou utilizando são baseados nesses dois livros, Saúde e Espiritualidade, do Joffrey Hodgson, e O Lado Oculto das Coisas, do Lidie Bick. Ele tem um capítulo inteiro dedicado a nossos hábitos. E aí, eu extraí o que achei necessário e associado ao que a gente vai falar sobre esse tema, tá? A gente vai começar conceituando saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. A gente pode aí já ter uma ideia de que esse conceito evoluiu. Inicialmente, ele era simplesmente ausência de doença, né? Hoje, ele é muito mais completo, amplo e com muita probabilidade de se aprofundar ainda mais, de se ampliar ainda mais. Aí, eu peguei dois conceitos relacionados à saúde, do Joffrey Hodgson e do Lidie Bick. O primeiro deles, aí, do Joffrey Hodgson, é estado em que os três processos fundamentais da natureza, absorção, assimilação e eliminação, estão operando plenamente num indivíduo em perfeita harmonia e equilíbrio. Bom, eu queria fazer o primeiro parênteses, eu farei vários durante a apresentação, mas, segundo a literatura teosófica, esses dois livros de que falamos, e segundo muitas filosofias orientais, a real causa de tudo que se manifesta no corpo físico vem dos corpos sutis, ou seja, o que nós temos de desequilíbrios ou de bloqueios nos corpos mental, astral, vão se manifestar no físico de alguma maneira, em algum momento da persistência desse desequilíbrio. Então, quando a gente fala em saúde, a gente não pode falar dissociando os corpos, a gente não pode falar exclusivamente do corpo físico, porque ele é a última instância de uma outra causa. E aí é que está o primeiro questionamento que a gente faz, a grande abordagem de cura e terapia que há. Parece que tem um microfone aberto aí, pessoal, se puder deixar, por favor. Que há, que é tratar a doença em si e não a causa. Então, tendo em vista isso, eu vou falar do outro conceito que o Liedbiter coloca para a gente sobre a saúde. O livro dele, O Lado Oculto das Coisas, ele toca em vários aspectos que podem ser provocados por nós mesmos e que vão gerar esses desequilíbrios nos corpos mental e astral, se manifestando no físico. Bom, peguei aqui um dos conceitos que ele colocou. Se introduzindo partículas impuras em seu corpo físico, ou seja, deliberadamente você escolhe fazer isso, o homem se constrói um corpo astral inconveniente e impuro, não devemos esquecer que é nesse veículo degradado que ele terá de passar a primeira parte de sua vida depois da morte. Eu vou fazer mais comentários sobre isso depois, tá? Vamos lá. Vamos voltar aqui, iniciar com Joffrey Hodgson e mais alguma coisa relacionada à saúde. Se aceitarmos isso, já explico o que é, deve ser de imensa importância, aspirante à vida espiritual, que ele esteja em perfeita saúde. Não poderíamos prosseguir dizendo que é seu dever, seu primeiro dever, estar em um estado de saúde perfeito, tanto quanto seu karma e sua constituição o permitam, cuidando para que nada haja em sua vida que sirva de obstáculo para o atingimento daquele ideal. Ou seja, ele nos chama para uma reflexão que é, nos foi dada a oportunidade de cumprir com uma missão, com um Dharma aqui, e os veículos que nos foram oferecidos devem ser cuidados da melhor maneira possível para que a gente consiga cumprir com esse Dharma, com essa nossa missão. aqui nos comprometemos, né? Então, usando a analogia de veículo real, de um carro, veículo automotor, você recebeu um carro para cumprir uma prova de determinada distância. Porém, para cumprir essa prova, você vai ter que colocar a gasolina de qualidade, vai ter que calibrar os pneus, vai ter que trocar os óleos, o óleo e os fluidos do carro. Você vai ter que tratar o carro da melhor maneira possível para chegar ao final da prova. Caso que você escolha ou negligencie esses itens de manutenção do carro, você não vai chegar ao final da prova. Então, quando a gente vem para cá, quando a gente encarna, quando a gente se manifesta no físico, através de muitos veículos, a gente precisa também tratar de todos esses veículos para que a gente consiga cumprir da melhor maneira possível e com a maior longevidade possível, ou pelo menos a prevista, o nosso Dharma e Karma. Examinemos aqui alguns dos fatores que são importantes para o atingimento da saúde. Aqui, novamente, uma vez que o estudante colocou-se em contato com as forças espirituais, sua abordagem será diferente da do homem que não o fez, pois o que seria inofensivo para o último pode ser seriamente prejudicial para o primeiro, cujos corpos sutis, bem como físicos, estão se tornando mais sensíveis e responsivos à medida que ele provide na senda e se torna um penal para as forças ocultas. Tem várias coisas a dizer, vários itens a dizer sobre esse aspecto de você se conectar com o conhecimento ou pelo menos as causas e consequências da sua própria existência. O que a gente faz, quais são as consequências do que a gente faz, seja para com o outro ou seja para conosco mesmo. Então, se eu escolho fazer algo que é prejudicial para o meu corpo físico ou mental ou que são pensamentos negativos persistentes ou sentimentos ruins persistentes, eu estou prejudicando a minha própria vida. Então, ter o conhecimento disso nos dá uma responsabilidade maior. Nós vamos nos aprofundar nisso daí. Bom, ele toca no conceito anterior em dois aspectos aí da saúde ou da constituição ou do planejamento kármico para a nossa vida no que tange à saúde. Primeiro, o que ele coloca sobre a possibilidade kármica. Então, quando nós estamos prestes ou quando está planejado o nosso retorno reencarnatório, os senhores do kármico, os ilipícas que fazem parte da linha dévica de evolução, os devas, quando eles vão planejar, eles procuram os pais que vão proporcionar, os nossos pais que vão proporcionar não só os veículos que serão necessários, como as condições também, se vai nascer em tal lugar, com tais condições de geográficas ou sociais, etc. Tudo isso está sendo planejado. As doenças que eu vou transformar aqui em aprendizado, porque toda doença ou tudo que a gente passa é para o nosso aprendizado, então, tudo que a gente vai ter como manifestação de doença nessa vida já está planejado e fica nos nossos corpos sutis. Mais uma vez, quase a totalidade do que a gente tem em relação às manifestações ou desarmonias no físico é proveniente das desarmonias nos nossos corpos sutis, no mental e no astral, no corpo de emoções. Então, nessa formação dos nossos ilipícitos, nós já temos os vetores kármicos que vão atuar na nossa vida e esses vetores kármicos acontecerão nos momentos propícios já planejados para que a gente absorva aquele aprendizado. É assim que tudo funciona. Então, se a gente lembrar bem ou se a gente analisar os conceitos dentro da própria teosofia de karma, a gente vai ter o karma acumulado, ou seja, é conhecido como sântita, é o karma que a gente todo com a karma que a gente tem para trás que precisa ainda ser resgatado. A gente tem o karma dessa vida que foi programado para essa vida que é o para-arab-di-ha-karma. Então, é o karma maduro ou acumulado. O maduro é o que a gente vai cumprir nessa vida e a gente tem o karma em formação que é o kriyamana karma. O que a gente está fazendo agora é que vai gerar os frutos para o futuro. Então, se a gente tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui extremo, se a gente tem programado para essa vida um câncer de próstata aos 60 anos, já está lá, esse nódulo já está, vou chamar de nódulo por carência de outra palavra, a palavra não é a coisa que diz o nosso irmão que prefere chamar de amigo Cristina Murti, mas já está lá programado para que seja manifestado aos 60 anos esse câncer de próstata, já está programado. A gente aí tem três possibilidades, uma delas, a gente faz tão mau uso dos veículos, dos nossos veículos, eu vou exemplificar vários maus usos, mas é autoexplicativo isso, que pode ser que antecipe essa manifestação de aprendizado, essa doença seja antecipada, porque se deixar chegar até os 60, a pessoa não vai suportar essa doença aos 60. então eu prejudiquei tanto os meus próprios veículos que eu vou ter que antecipar. A segunda, não, vai acontecer no momento certo aos 60 anos. A terceira possibilidade, como eu falei no Criamana Karma, o que eu estou fazendo hoje vai gerar um karma futuro, eu consegui um refinamento vibratório dos meus veículos e esse nódo, esse vetor kármico que está para se manifestar aí aos 60 anos, eu consigo reduzir a intensidade dele, eu consigo movimentar o meu karma ou todos conseguem movimentar os karmas individuais, coletivos, enfim, cósmicos. A gente consegue reduzir isso daí, então em vez de ter um câncer aos 60 anos, vai ter uma infecção no trato urinário gravíssima, vai ser internado, etc., mas não vai ter um câncer, por exemplo. Então, eu só queria fazer essa observação para dizer que há uma programação, mas que essa programação kármica no que tange à saúde, também em várias outras áreas, pode ser modificada a partir do nosso comportamento, do que a gente faz nessa própria vida em relação aos nossos veículos, que é o nosso tema de hoje. E o segundo aspecto que tem totalmente a ver com esse cria-mana karma que eu estou fazendo agora é o uso do autoconhecimento em favor das leis da natureza. Então, se eu me aprofundo no conhecimento ou na intuição ou na percepção do que é melhor para mim, para a natureza, eu vou evitar muitas desarmonias para o meu próprio corpo. Então, se eu escolho, eu vou dar um exemplo real, eu sempre dou, o Sérgio já conhece, comigo mesmo. Eu tenho memória de ter enxaqueca aos seis anos de idade, enxaquecas muito severas. E eu parei de comer carne, há exemplo do meu pai, que tinha feito a mesma coisa, eu parei de comer carne e melhoraram as enxaquecas. Então, por escolha, porque gerava sofrimento para mim, eu deixei de comer carne. Claro que depois virou filosófico, etc., mas eu estou fazendo essa analogia porque muita gente sabe, descobre, dentro da sua própria vida, por seu autoconhecimento, que algumas coisas vão prejudicar qualquer dos veículos. Ah, se eu ficar pensando nisso, olha o veículo mental aí, eu vou ter uma desarmonia, vou ficar com dor de cabeça. Se eu ficar sentindo o que eu estou sentindo aqui, daqui a pouco eu vou ter enjoo. E mesmo assim, insiste, se eu beber eu vou ter alguma coisa, se eu comer alguma coisa que eu já sei que vai me fazer mal, aí eu vou tomar um remedinho para, eu vou comer muita gordura, mas não tem problema, eu tomo um remédio para melhorar isso aí, mas eu já sei a causa. Então, quando você se conhece, você começa a, quanto mais você se conhece, você começa a se auto-ajudar em termos de preservação dos seus próprios veículos. Então, o uso do autoconhecimento em favor das leis da natureza, dentro do budismo, a gente tem aí o reto pensar, o reto sentir, e o reto querer e agir. E o Geoffrey Hodgson vai nos dizer sobre a dor. A dor pode ser entendida como indicação segura daquela falta de harmonia que causa resistência. Existe alguma obstrução contra a qual a vida divina está fazendo pressão e através da qual seu fluxo vitalizante é impedido. Eu já vou chamar aqui de vitalidade, de prana, porque é disso que a gente vai falar depois. Então, a dor é entendida como indicação da falta de harmonia ou uma resistência a esse fluxo divino, ao prana. A dor é, portanto, nossa melhor amiga e nossa instrutora, especialmente nos estágios iniciais. Aliás, do progresso. Depois eu compro a ver. Isso é demonstrado na ação do medo, da ansiedade, da preocupação pessoal com o corpo. Áreas congestionadas formam-se nos corpos mental e emocional como resultado desses maus hábitos. Vejam bem, eu estou causando essas obstruções por maus hábitos. E se houver persistência no mal, o duplo etérico torna-se afetado, até que, por fim, a condição manifesta-se como dor no corpo físico. Então, um mau hábito pode ser mental, eu já falei sobre isso, pensamentos de alguns tipos, pode ser emocional, vai afetar o fluxo de vitalidade, vai se manifestar com alguma obstrução ou deficiência desse fluxo de vitalidade no etérico e vai se manifestar no físico. Essa manifestação pode ser câncer, reformação glandular, doenças nervosas, dores de cabeça, o esgotamento da vitalidade, seguida de prostração nervosa, de tão estreita que é a relação entre os corpos sutil e físico, ocasionada pelo contato imediato com as forças que surgem após tentarmos a vida espiritual. O que eu falei no segundo slide sobre a escolha da vida espiritual é que todos esses aspectos são potencializados quando você tem conhecimento e começa a ter uma percepção sobre isso daí. Então, dentro, segundo o Jofrey Hodson, ao escolher uma vida, a uma vida espiritual, a senda espiritual, tudo isso é potencializado. Então, como nós falamos aí de vitalidade, eu só vou fazer uma observação. O prana, ou vitalidade, é proveniente do logo solar do qual fazemos parte, e o logo solar nos provê com três emanações ou energia por carência de outra palavra, de novo, citando o Krishnamurti, a palavra não é a coisa, mas do sol nós temos o forrar, o kundalini e o prana, ou vitalidade. É desse prana, ou vitalidade, que nós vamos falar agora. já vou passar direto para o outro slide. Então, nós temos no nosso corpo etérico, no mental, no astral e no mental, nós temos os chakras. Essa representação é dos chakras do corpo etérico, feita pelo Lid Bitter, aqui no livro Os Chakras, essa parte aqui, isso aqui foi uma melhora gráfica desses próprios desenhos do Lid Bitter. Então, esses chakras são os moduladores dessa energia prânica, ou do prana, desculpa, ou da vitalidade. Eles são os moduladores. A energia vem de uma maneira e eles precisam trabalhar a parte vibratória para conseguir transferir da maneira correta para onde é necessário. Nós temos dezenas de chakras, mas esses são os sete principais. Aí, eu queria fazer só uma observação aqui. Nós temos algum desequilíbrio no corpo mental, por exemplo, pensamentos persistentes ou pensamentos que nos escapam ou que se desviam quando, por exemplo, eu quero meditar. Lembrando, nós somos constituídos por elementais, elementais mentais, elementais astrais, elementais físicos, físicos, eles fazem parte, nós somos, eles nos constituem, só que eles estão no caminho de involução, eles estão no caminho vindo à matéria e não saindo dela, então, no caminho descendente, digamos assim. Então, eles querem, o físico, o elemental físico, ele não quer que você faça nada, quer que você fique parado. O elemental astral, ele quer vibrações fortes, que são as mais densas. O elemental mental, acabei de dar um exemplo, ele quer desviar o seu pensamento quando você quer focar em algo que possa dominá-lo. Então, na verdade, os elementais estão trabalhando contra o que a gente está querendo, a favor deles, é claro, mas contra o que a gente está querendo, que é dominar as emoções, os sentimentos, os pensamentos e conseguir controlar as ações. Mas, qualquer desequilíbrio que a gente tenha aqui nos chakras, nos pensamentos, qualquer desarmonia que a gente tenha aqui de pensamento, porém, um pensamento persistente de mal, de ódio, até a palavra é feia de se dizer, que eu fique conservando o tempo todo, vai gerar uma desarmonia, porque é difícil você dissociar um pensamento de um sentimento, você pensa em alguém de quem você gosta, você sente saudade se essa pessoa já se foi, então, é difícil dissociar. Então, você tem um pensamento desse, que é deletério, um pensamento de ódio, de raiva, você vai afetar o seu corpo astral com uma desarmonia, que vai se instalar no fluxo de vitalidade do etérico. Aí, um parêntese, quando a gente fala das terapias alternativas, de que eu mencionei no início, o reiki, por exemplo, o terapeuta quase sempre se utiliza das mãos de maneira intuitiva para detectar qualquer desarmonia no etérico, tá certo? Bom, detectada essa desarmonia no etérico, antes de se manifestar no físico, ele vai tratar fazendo a intervenção que ele está preparado para fazer. Porém, além disso, ele vai querer saber a causa, ele vai querer saber o comportamento do paciente em relação a toda a sua vida para querer curar ou modificar ou tentar fazer com que o próprio paciente descubra essa causa e elimine ela. Se não, se você está só do físico, se deixou a doença se manifestar no físico, você vai ter que se utilizar dos recursos necessários. Não tem jeito, você vai ter que usar remédio e outras alternativas para conseguir melhorar o seu corpo físico. Porém, se você não buscar a causa, como esse exemplo que eu estou dando de um terapeuta alternativo, vai voltar essa desarmonia, né? Então, o terapeuta, ele tenta detectar as desarmonias no corpo etérico antes de se manifestar no físico, mas ele vai buscar a causa para quê? Revertendo essa causa, isso não aconteça mais. Então, quando a gente fala dessas terapias alternativas, que em loja, dentro da loja Nirvana, nós conversamos já com alguns terapeutas, todos eles se utilizam dessa intuição para conseguir trabalhar, a gente está falando de tratar o paciente e não a doença em si, né? Mais uma vez, a doença vai se manifestar no físico após as desarmonias se instalarem no mental ou no astral e ou no astral, né? Aí, mais uma vez, a representação dos chakras. Aliás, um grande reconhecimento que o Liedbiter tem dentro da literatura que fala de chakras, eu tenho vários vídeos sobre chakras que eu gosto do assunto, tem uma aqui que eu até separei, se chama A Bíblia A Bíblia dos Chakras, né? Tem uma página que fala Teosofia e os Chakras e dentro dessa Bíblia que trata de vários autores e várias linhas diferentes, tanto de terapia quanto de análise dos chakras, ele fala que o Liedbiter foi responsável por trazer o conceito e o funcionamento dos chakras para o Ocidente, faz o reconhecimento nesse livro aí, que foi muito interessante. Mas aí é só uma representação que eu queria mostrar para vocês. Só mais uma vez, os sete chakras principais, nós temos dezenas, mas os sete chakras principais têm uma relação direta com as glândulas do nosso corpo e são as glândulas que modulam, que mandam no nosso corpo, né? No funcionamento. A gente tem a absorção e modulação feita pelos chakras. A gente tem a absorção direta pelo chakra esplênico, direto do sol. A gente tem a absorção pelos alimentos. Então, tudo que a gente come também tem prana. Então, quanto mais processado esse alimento for, menos prana ele tem. Quanto mais natural e vivo, mais prana ele tem. Então, se a gente pega uma fruta para comer, a gente tem uma quantidade de prana muito grande. Prana, leia-se, vitalidade. Então, é verdade isso. Às vezes, você come uma fruta, você se sente mais vivaz. Isso é verdade, porque você tem mais vitalidade num alimento desse. Então, tem até uma máxima na nutrição que é descascar mais e desembalar menos. É você utilizar, você se utilizar mais de alimentos naturais. Quanto mais processado, já que é de maneira indireta que você está captando esse prana do alimento, menos prana você tem. Então, eu falei isso, o prana direto do sol, o prana dos alimentos e o prana da respiração. Quando a gente respira, a gente também absorve o prana. Está certo? Então, os chakras modulam essa energia. É como você tem uma usina hidrelétrica gerando energia, mas para a energia chegar na nossa casa, ela precisa ser transformada. A gente tem transformadores. Os chakras vão fazer essa modulação, cada chakra com a sua complexidade de transformação energética, até culminar no chakra coronal com mais pétalas, ou seja, que processa mais tipos de energia. e essa energia é distribuída pelo corpo a partir de um sistema chamado nadis. A gente conhece muito bem os principais, os dois principais que tem a ver com o Kundalini, que é Pingala e Ida e Pingala. Então, a gente conhece esses dois principais, mas o sistema de nadis, que coincide com os meridianos da acupuntura, é o sistema de distribuição dessa energia. Da maneira que flui, quanto mais, menos obstruções e desequilíbrios e desarmonias, mais saúde e vitalidade a gente tem. Bom, aí, falando do Ludwig Bitter, ele tem um capítulo inteiro do livro chamado O Lado Oculto das Coisas, que é sobre o que a gente faz quando eu tratei ali das causas das doenças. Uma é cármica, a outra é entender e seguir as leis da natureza. É porque muitas vezes nós estamos transgredindo de propósito, deliberadamente, escolhendo fazer as leis da natureza. E isso nos traz prejuízos. Ele tem um capítulo chamado Como nos influenciamos a nós mesmos. Ele cita vários itens e um deles é Por Nossos Hábitos. Quem tiver interesse, é um capítulo interessantíssimo. Eu peguei alguns deles que são associados ao tema de hoje, mas todos podem ser visitados e vão ser ricos em instrução. Bom, o primeiro deles, que eu estou citando aqui, é a alimentação de carne. isso segundo o Liedbita. Os homens que comem carne são responsáveis pelo pecado e degradação que ocorrem nos carniceiros. Aí eu já vou abrir um parênteses, porque não é só pecado e degradação ali. A gente está impondo um karma de matar animais, por exemplo, a quem trabalha ali, a quem vende, ou a quem negocia, ou a quem trata daquela carne. A gente está impondo esse karma porque nós estamos alimentando isso daí. essa indústria, mas enfim. A dieta carnívora é fatal para o verdadeiro progresso e dá lugar aos mais danosos resultados nos corpos físicos e astral. O dever do homem para com o reino animal não é exterminá-lo com indiferença, mas assisti-lo em sua evolução. Bom, mais um parênteses meu. O Ginarajadaza, ele tem um livro chamado Teosofia na Prática, onde ele coloca algo muito importante, mas é uma provocação grande. Ele coloca assim, todo ato de violência ou qualquer ato de violência tem uma participação nossa. E ele explica, cada vez que a gente se desequilibra, e vou dar o exemplo que eu sempre dou no trânsito ou uma desavença no trabalho, uma desavença em casa ou algo que você pensa em ódio, em raiva, em algo ruim, você alimenta a enorme egrégora do ódio e da raiva que já está aí. Então, quando você alimenta, aquilo pode ser a gota d'água para alguém puxar um gatilho do outro lado do mundo. Então, o Ginarajadaza coloca isso de maneira provocativa e eu reponho aqui para vocês. Nós alimentamos essa indústria, essa egrégora do ódio ou da raiva com os nossos porque somos todos normais e humanos, senão não estaríamos aqui. E sobre os animais tem uma outra observação. Os animais estão no plano de evolução, pelo que nós acreditamos, creio eu, que eles fazem parte de uma alma-grupo, mas eles vão se individualizar. E essa individualização que será uma alma deles, gerará uma alma deles, individual, pode acontecer de várias maneiras. Se ao se individualizar, ele foi pelo ódio, ele foi maltratado da maneira que nós vemos hoje no mundo, ele será ignorante, olha só, ignorante porque ele faz parte, ele está no início da evolução, ele tem que ser ignorante, ao longo do tempo ele vai evoluir, mas ele vai ser ignorante e já provido de uma repulsa de algo ruim em relação aos humanos, aos outros humanos, claro. Então, quando a gente vê alguns crimes que a gente chama, esse crime a gente chega até a chamar de maneira errónea, animalesco, esse crime, não é, é o reflexo do que nós mesmos estamos fazendo com os animais, quando, por outro lado, se ele se individualiza pelo amor, quanta gente que nós conhecemos que é muito ignorante em termos de conhecimento técnico, mas tem uma bondade, um amor no coração que são enormes. Então, talvez o nosso compromisso aqui, eu estou fazendo uma reflexão em um parêntese com todo mundo aqui, sem querer pregar o vegetarianismo, nada disso, eu só estou baseado no conhecimento que a gente tem na literatura, da literatura teosófica e até de várias outras doutrinas e filosofias, principalmente orientais, a gente tem alguma responsabilidade com os nossos irmãos menores. Então, vou até essa próxima página, nem vou ler, mas o que ele fala sobre alimentação da carne é que quando a gente fala em cuidar dos veículos, alimentar-se de carne é algo bastante prejudicial. Licores intoxicantes ou álcool, que é um deles, tem vários, influências deletérias, dejetos humanos remolhados de vinho. Por que eu destaquei essa frase? Porque na visão dele, na clarividência dele, enxergando o plano astral, ele vê que, lembra que a gente falou dos elementais? Os elementais astrais, eles, quando em vida, encarnados, desenvolvem, eles são adictos, eles são viciados em uma coisa como álcool, por exemplo, as vibrações que são geradas são tão baixas, que mesmo ao desencarnar, eles querem continuar usufruindo daquele benefício, mesmo que não seja pleno, sem o veículo físico, eles não conseguem, mas eles vão para aqueles locais onde há o grande consumo. Ele fala de bares, por exemplo, onde todo mundo está consumindo, e onde ele enxerga esses dejetos humanos remolhados de vinho. De novo, a única coisa que eu estou fazendo aqui, é colocar o que o Lidbyter trouxe para a gente, eu não estou recriminando absolutamente nada, eu estou colocando uma reflexão para todos nós aqui. E os licores intoxicantes trazem uma deterioração dos corpos astral e mental, mais sujeito a variedades inferiores da paixão e emoção, longe de ser um instrumento perfeito para o uso da alma. A gente tem exemplos reais na vida cotidiana, as pessoas bebem demais, se excedem e fazem coisas que nem lembram ou não gostariam de ter feito, por quê? Porque são completamente comandadas pelos elementares. Vamos lá. O fumo, ele fala sobre o fumo que traz uma sobrecarga do corpo astral de partículas nocivas, as ondas em pensamentos ficam enfraquecidas, a conexão com as formas de pensamento ficam prejudicadas, segundo ele no livro, e após a morte o desencarnado torna-se incapaz de se mover e trabalhar até o desgaste total do envenenamento, ou seja, após a morte física, nossa próxima fase antes da segunda morte e ir para o Devatã o Devatã é no astral e o astral é composto de sete subplanos, assim como nosso próprio corpo astral, e a gente precisa se desgarrar ou se desfazer de cada subplano desse. Quanto mais a gente se apega a baixas emoções ou densas emoções, mais a gente deixa denso essa parte, esse subplano do nosso astral. Então, a gente vai ficar mais tempo para conseguir se livrar dessas partículas densas, e ele está dando um exemplo do fundo em relação a isso. Drogas, então, quase todas as drogas produzem efeitos deteriorantes sobre os veículos mais elevados. Lembremos ainda que o chá e o café contêm em sua essência as drogas teína e cafeína que são tóxicas, de modo que o excesso dessas bebidas é prejudicial. Em verdade, eu me inclino a opinião de que, com quanto seu uso moderado não faz dano, o que puderem evitá-lo sentir-se bem melhor. Hoje, a ciência nos mostra que existem doses que são benéficas, tanto de café quanto de chá. Passando disso, podem ser maléficas, mas a gente está falando de um livro que foi escrito há muito tempo atrás. Mas é bom que a gente tenha em mente que o excesso também pode causar prejuízo para os nossos veículos. Higiene, muita gente carrega sobre si um revestimento de matéria suja, cercando-se assim de um secto indesejável de criaturas astrais e etéricas. A gente está falando de higiene mesmo, banho, viu? O banho diário completo, por isso mesmo, é uma necessidade oculta mais ainda que higiênica, e a pureza de mente e de sentimento não pode existir sem a pureza do corpo. A desorganização também, não sei se vocês já viram isso, mas em uma das cartas para Blavatsky um dos mestres fala que tem um dos cômodos que ele não consegue nem enviar mensagem, nem se manifestar por ali, tamanha desorganização por causa da higiene oculta que precisa ser feita. Aí eu estou falando da física. Se os poros estão obstruídos por sujeira, é claro que o magnetismo é envenenado na sua saída, produzindo efeito em festa para todos que se comportam. Ou o oposto, se a pessoa é inteiramente sã e suas emanações transmitem a saúde e o vigor e cuidando de ficar mais puros, estamos também ajudando os outros. A proximidade áurica, já que os corpos astral e mental, como eu mostrei na figura, eles são de uma composição que extrapola o físico, o contato áurico acontece antes, tão maior fogo a aura de cada um ou esses corpos de cada um. Então, se a gente tem uma pessoa com muito vigor ou a vitalidade emprana, circulando de maneira completa a ponto de exceder o normal, a gente se sente bem perto dessa pessoa e o contrário é verdadeiro. Eu e eu que todos vocês já tenham tido, todos nós já tenhamos tido essa experiência de chegar perto de alguém e se sentir fraco, mal e o contrário também, se sentir muito bem perto de outra pessoa. O exercício físico. Não só os músculos se deterioram e enfraquecem com a falta de trabalho, mas o seu estado provoca uma congestão de magnetismo no próprio fluxo de saúde, através da qual uma influência hostil pode penetrar. O homem que mantém o corpo físico em boas condições conserva igualmente o seu duplo etérico em boa ordem, o que significa, em primeiro lugar, que está muito menos exposto à penetração de germes físicos, tais como os de infecção. Quando a gente faz atividade física, deixa eu terminar e eu vou fazer um parênteses. E, em segundo lugar, por causa da reação sobre os corpos astral e mental, os pensamentos de depressão e paixão animal é quase impossível tomar em conta dele. Então, quando a gente faz exercício físico, a gente não troca as suas células no nosso corpo, a gente não só revigora o nosso corpo físico, a gente faz com que a circulação de prana seja muito mais intensa. Então, quando a gente fala de situações, dois grandes males hoje que a gente pode citar na humanidade, a depressão e o estresse extremo, quando a gente faz atividade física, na verdade, o estresse é uma reação à adrenalina, você é contrariado no trânsito, você libera adrenalina no seu sangue. O que é que faz a adrenalina, que é produzido pelo córtex da suprarenal, que tem a ver com chácara esplene. Quando você produz adrenalina, é um hormônio chamado de hormônio de luta e fuga. Você tem que correr ou você tem que lutar, só que você não faz nada disso, você não fica brigando com todo mundo ao longo do dia toda vez que você fica contrariado. Então, por não dar vazão ao que você é preparado para fazer, você gera o estresse. Então, a atividade física, toda vez que você faz atividade física, você também gera adrenalina no seu sangue, joga adrenalina no seu sangue. Você começa a se acostumar com aquela adrenalina e não mais alterar tanto o seu corpo em relação à luta e fuga. É por isso que as pessoas que fazem atividade física ficam mais tranquilas. Então, quando a gente fala dos filósofos, eu encontrei uma luta, uma arte marcial chamada Pancratus, que é de 12, é de 1.200 anos antes de Cristo, de 1.200 anos antes de Cristo. E eles, todos eles, faziam essa luta. Assim como os filósofos, todos que a gente conhece, todos eles faziam atividade física de maneira regular para que muitos benefícios fossem escolhidos. Então, sobre atividade física, é isso. A leitura e o estudo, bom, eu vou só acelerar um pouquinho, mas na leitura e o estudo, o que ele quer dizer com mais importância, é que apenas um por cento, um décimo do que a gente deve captar da forma pensamento, quando alguém escreve um livro, a obra dele se torna uma forma pensamento a qual nos conectamos quando a gente lê. Mas, segundo ele, a gente não consegue se concentrar a ponto de se conectar com essa egrégora, porque os pensamentos que a gente tem do nosso dia a dia não nos deixam fazer essa concentração e real conexão. Ele disse que apenas um décimo consegue, um décimo do nosso pensamento consegue se conectar. Leituras de jornais e novelas, quando ele vai falar do entretenimento, é importante que a gente tenha em mente que nós somos compostos do que a gente pensa e do que a gente sente. Então, se a gente assiste de propósito ou lê de propósito livros e filmes e materiais que nos geram sentimentos muito ruins, então, filme de assassinato ou de, enfim, muito baixos em relação à vibração, a gente está gerando esse tipo de composição astral e mental para os nossos respectivos corpos. E aí, a segunda frase dele parece que foi escrita hoje, muito atual, um aspecto desagradável da imprensa jornalística de hoje é o grande destaque dado aos casos de assassínio e divórcio e a riqueza de minúcias com que são diariamente apresentadas diante ao público, formas pensamentos ativas e altamente nocivas. Imagina o pânico que é criado, nós temos uma experiência atual sobre isso aí, o pânico que é criado quando você o tempo inteiro fica falando do que é ruim e o tempo inteiro as pessoas se conectam a essa egrégora e vão aumentando a forma real que é essa egrégora, é uma forma real. Então, a gente precisa ter muito cuidado, nós todos, do que a gente vê, a maneira como a gente vê e o tempo inteiro tentando, com pensamentos antídotos, não se deixar levar e conectar e ficar conectado nessa egrégora aí do medo. Aí eu vou finalizar com sugestões do Jófer Hodgson no próprio livro Saúde e Espiritualidade sobre a saúde do corpo físico, mental, físico, astral e mental, tá? Vou falar rápido aqui para a gente finalizar em tempo. O corpo físico, não se identificar com o corpo, essas são as dicas do Jófer Hodgson. Não se identificar com o corpo, buscar serenidade e relaxamento, fazer atividade física de maneira regular, dormir bem, ingerir alimentos sátvicos, lembrando que dentro dos atributos da matéria ou as gunas, nós temos aí os alimentos sátvicos, sátvicos são os de equilíbrio, nós temos os tamásicos e os rajásicos, os tamásicos que geram letargia, isso fica lento, e os rajásicos que você fica acelerado, né? Então, ele está sugerindo aí alimentos sátvicos. Hipócrates já dizia que a cura é pelos alimentos, Hipócrates para quem os estudantes de medicina fazem juramento, né? E a própria medicina ayurvértica trata com os alimentos. A higiene corporal, aumentar a capacidade vibratória, sutilização energética, yoga e meditação. para o corpo, para o duplo etérico, desculpa, exposição ao sol, captação direta do prana pelo chakras plênico, pranayama, os exercícios de respiração que também vão fazer com que você deixe mais eficiente a captação do prana pela respiração, contato com a natureza, é inegável esse benefício, alimentação sátvica, ativação dos chakras, aí o Lidbita, esse aqui é o Geoffrey Hodges, mas o Lidbita sugere que em algum momento do seu dia ou ao meditar, você pense nos seus chakras, mentalize os seus chakras trabalhando de maneira harmônica e sem obstrução. Sublimação da energia sexual, segundo ele, ao explicar esse item, ele diz que tem que ser sobre a sua demanda real, o que seu corpo realmente quer e não se utilizar de subterfúgios para provocar a sensualidade, digamos assim, querer mais da energia sexual que pode ser utilizada para a evolução. Ele explica melhor isso, no Lidbita. Corpo astral, não se identificar com as emoções, observar as emoções, refletir sobre as emoções, controlar desejos e emoções desarmônicas, sublimar maus sentimentos, compreender as dores, aflições, sofrimentos e doenças, enfrentar os problemas e adversidades e também yoga e meditação. E sobre o corpo mental, não se identificar com a mente e pensamentos, parece que a gente está vendo aqui budismo, yoga, princípios do budismo, da yoga, observar os pensamentos, aumentar o poder de concentração unidirecional sem distrações, o Lidbita acabou de dizer que a gente só usa um décimo quando a gente quer ler alguma coisa, selecionar os pensamentos, pensar positivamente, essa parte a gente deve exercitar o tempo inteiro, porque, de novo, quando a gente fala em karma, a gente tem o karma mental, o karma emocional, astral e o karma físico, a gente se liga só no físico, mas o mental é de extrema importância. Pensar positivamente, o mundo é mental, já dizia Hermes que me diz isso, desapegar-se de ideias fixas, opiniões e pontos de vista, discernir sobre a aquisição de conhecimento, praticar meditação. Para todos os corpos, a meditação é de extrema importância. Regina, você está on aí? Sim, pronto, já coloquei. Você está conseguindo ver aí esse slide? Estou conseguindo. Eu queria fazer um convite a você, o pessoal está ouvindo minha voz direto, esse é o último slide, esse é o slide que o Lidbita fala de meditação, você pode ler ele para a gente, por favor? Isso sim. Vamos lá. O homem deve reservar uma parte de cada dia ao pensamento firme e exclusivo sobre as coisas santas e os seus objetivos, assim procedendo. São, primeiro, assegurar que, pelo menos uma vez por dia, o homem pensará em tais coisas e que seus pensamentos estarão, pelo menos uma vez, em cada 24 horas, libertos do círculo da vida cotidiana, mesquinha, de suas frivolidades e de suas preocupações. Segundo, habituar o homem a pensar naquelas coisas de modo que, no fim de algum tempo, estejam sempre presentes no fundo de sua mente, como o segundo plano de sua vida diária, algo a que seu espírito retorne com prazer quando esteja livre das questões imediatas dos negócios. Terceiro, conforme principei dizendo, como uma espécie de ginástica astral e mental, para conservar a saúde desses corpos mais elevados e manter circulando a corrente da vida divina e, para tanto, cumprirá ter presente que a regularidade dos exercícios é de capital importância. Quarto, porque esse é o meio, mesmo que apenas o primeiro passo hesitante no caminho, que conduz ao desenvolvimento superior e a um conhecimento mais amplo. A porta da entrada que, através de muita luta, muito esforço propicia chegar à clarividência e, em última análise, a vida superior além deste mundo. É isso. Com isso, eu termino a apresentação, pessoal. Muito obrigado. Eu vou pedir a você para tirar o slide para a gente colocar em você. Ok. Bom, é... Só um instantinho. eu só tenho a agradecer muito ao nosso irmão, porque, realmente, esses conhecimentos são fundamentais. E, como eles ainda são desconhecidos da maioria da população, eu acho que nós até nos esforçamos já bastante, não posso, podemos não estar lá muito, lá em cima, mas já fazemos uso de muitas coisas. Mas, o ideal seria que isso fosse já apresentado, acho que desde a infância, né, que as crianças fossem já apresentadas a determinadas sabedorias, conhecimentos, dessa... que são um complexo, né, apenas um corpo físico, né, os jovens, então, mais ainda, estão entrando na fase emocional, né. Olha, gente, é tão importante que é bom a gente abordar mesmo esses temas assim abertos, como o Eric abordou, de uma forma bastante completa, de uma forma rica, tratando das suas fontes, tratando da forma de utilizar e tratando também das finalidades. E a gente coloca isso no ar e tenta melhorar aí o medo do pessoal, uma porção de coisas que estão precisando ser trabalhadas em todos. Acho que todo mundo, a gente está nessa grande prova aí e todo esse conhecimento é absolutamente importante e necessário. Então, agradeço muito a você, Eric, e se você quiser também se despedir do pessoal com alguma mensagem para a gente só encerrar a gravação, mas vamos continuar debatendo. estar a seu dispor. Eu só queria agradecer imensamente pela oportunidade de conversar sobre esse tipo de assunto, porque, como você mesmo disse, irmã Regina, muita coisa do que a gente sabe, nós mesmos não conseguimos executar ou a gente se pega saindo do que a gente conhece como seguir as leis da natureza. Imagine quem nem sabe. Então, eu acho que dizer para as pessoas que se você tiver ou cultivar maus sentimentos, a doença vai se manifestar no físico, se você tiver maus pensamentos associados aos sentimentos, a doença vai se manifestar no físico. Quando você tiver sentindo alguma coisa, tente buscar a causa dela e não somente a dor no físico. Por que você está sentindo isso? Eu acho que é importante que as pessoas tenham conhecimento de que nós não somos só o físico, de que a nossa constituição é muito mais do que isso e a nossa possibilidade de cura ou de terapia ou de profilaxia, ou seja, não ficar doente, depende muito de nós mesmos, dos nossos hábitos, o que a gente faz, o que a gente pensa e o que a gente sente. Então, eu só queria deixar essa mensagem. Agradeço imensamente a todo mundo. Também agradeço demais a você e é isso aí. A gente precisa se olhar no espelho, no espelho, né? Se olhar como real, quais são as minhas dificuldades, quais são os meus problemas, o que eu posso melhorar, conversar naquele diálogo com a gente mesmo, que eu acho que já é uma ajuda muito grande, né? E só com esses conhecimentos que a gente pode fazer esse trabalho e até abrir mais a nossa vida para uma situação melhor, né? Ainda mais nós que já estamos aí, como você falou, quem já está nesse caminho, quem escolheu esse caminho da espiritualidade, isso se potencializa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso. Então, muito obrigada, Érico. Espero que você volte para outras palestras para nós e vamos tentar divulgar isso o máximo que nós pudermos, todos nós. Está certo? Maravilha. Maravilha. Eu vou, então, encerrar a nossa gravação e vamos continuar com o nosso bate-papo agora entre nós. Namastê. Namastê.